Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Continua interditada a avenida no Parque 10, zona centro-sul da capital, onde houve o desabamento ontem, que matou um trabalhador e feriu outro. A prefeitura levou o caso à polícia, porque a obra estava embargada e não poderia ter sido retomada. A avenida ainda está interditada. Os serviços de terraplanagem que começaram ontem, continuaram hoje. O caso foi parar na polícia. Por causa do soterramento, que causou a morte de um trabalhador e deixou o outro ferido, a prefeitura de Manaus acionou a polícia civil para que investigue a responsabilidade criminal dos proprietários do terreno, já que a obra estava embargada desde o dia 11 de setembro. Ou seja, a dona do terreno e o responsável técnico não poderiam ter continuado os trabalhos. A obra, que seria um ponto comercial, foi embargada em setembro, depois de uma erosão que tomou parte da pista e porque havia risco de desabamento. Uma obra, quando está embargada, não pode funcionar. Isso é lei federal, é lei estadual, não pode funcionar. Então, se a obra estava embargada, o que o estadual estava fazendo aqui? Com a morte de ontem, do ferreiro Manuel Moreira, subiu para 10 o número de trabalhadores que morreram em obras aqui na capital. O outro ferreiro, Raimundo Vieira, que se feriu no soterramento, continua internado no pronto-socorro 28 de agosto. Já mapeamos mais de 27 obras, só que nós mapeamos obras irregulares, obras que não tem condições de trabalho. Então, eu quero fazer um apelo aqui aos órgãos principais para a gente trabalhar, para a gente até ir nessas obras, ou embargar a obra, ou fiscalizar, para dar uma esperança melhor para o trabalhador. Ainda não há a previsão de quando a Avenida Baneca Marques vai ser liberada. Enquanto isso, os motoristas reclamam dos transtornos. Segunda-feira vai ser transtorno total. Vai ser mais de uma hora. Agora ainda está fluindo um pouco mais rápido para cá, né? Está ruim mesmo. Conforme fez desvio aí, dificulta muito a gente. Se a galera de trabalho, né? Dificulta muito, entendeu? Os motoristas que precisarem acessar o Parque 10 devem ficar atentos aos desvios feitos pelo Manaus Trans. Quem vem da rua Baneca Marques não está seguindo direto, apenas acesso local. Aí estão entrando aqui na rua 6, chegando aqui nesse acesso, o colega para o trânsito, tá? Ele para o trânsito e aí já segue direto aqui, o outro para o trânsito lá, já segue direto, sai aqui no Posto Equador e no Japa Food e lá ele tem acesso para Recife, tanto para a direita quanto para a esquerda. Em Parintins, dois homens foram presos, acusados de assaltar a esposa do presidente do Boi Bumbá Caprichoso. O primeiro a ser preso foi Patrick Siqueira Fontenelle, 20 anos. Ele foi apresentado às 10 horas da manhã na delegacia local. Patrick negou que tenha participado do assalto a senhora Bruna Cristina Pimentel. Uma guarnição da Polícia Militar apresentou agora há pouco, aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, o segundo homem envolvido no assalto à esposa do presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Babato Pinabá, a jovem Bruna Cristina Pimentel. Ele tem passagem aqui pela polícia por tráfico de drogas. Timóteo Tavari Ribeiro, 18 anos, foi preso na rua 14 do bairro da União, zona sul da cidade. Ele é vizinho de Patrick. Encontrava-se com uma mochila, com uma rede, algumas peças de roupa e uma faca, uma faca de cozinha. A gente ainda tentou correr, fugir, nós conseguimos capturá-los e agora trouxemos aí para a delegacia para fazer os procedimentos aí com a Bíblia. O delegado Bruno Fraga disse que a polícia está tentando recuperar o aparelho celular da vítima e levantar outras informações relacionadas ao assalto. A produção industrial no Amazonas caiu 13,2% de janeiro a outubro. Também houve redução de 2,5% no ritmo de produção. Além do Amazonas, estados como Mato Grosso e Espírito Santo também registraram queda na produção das indústrias. E o IBGE apontou uma queda no custo da construção civil. Para os especialistas do setor, essa é uma boa hora para quem pensa em comprar uma casa ou apartamento ou ainda reformar. Os gastos tendem a diminuir. Em Manaus, o mercado imobiliário está a todo vapor. Este ano, já foram feitos dois lançamentos de prédios residenciais e há novas perspectivas para 2017. Na contramão da crise, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta a sétima redução de preço em gastos com materiais na construção civil nos últimos dez meses. No Amazonas, o custo do metro quadrado, em 2015, era de R$ 989,12. Este ano, é de R$ 988,48. Houve uma leve queda no valor do metro quadrado e para o presidente do sindicato da indústria da construção civil do Amazonas isso pode fazer a diferença na hora da compra de um imóvel principalmente os chamados de padrão econômico com custo de até R$ 250 mil e os de padrão super econômico, com valor máximo de R$ 180 mil. Em relação ao valor desse metro quadrado nós temos hoje aqui na região R$ 980,00 por metro quadrado contra R$ 1.030,00 no resto do Brasil. Isso prova que os preços estão favoráveis a quem deseja comprar o imóvel certamente se traduz no preço final do imóvel. Ficou mais fácil negociar não apenas em grandes empreendimentos mas também entre os consumidores das chamadas pequenas construções aqueles proprietários de casas ou apartamentos que preparam o orçamento para fazer algumas reformas. E muita gente junta o ano inteiro para reformar por isso, nesses últimos meses, as lojas de materiais de construção ficam mais movimentadas o que chama a atenção? As promoções, é claro. Nessa loja, por exemplo, alguns produtos como forros, louças sanitárias e pisos são líderes em vendas por causa dos descontos ainda assim, o consumidor jamais deixa de pesquisar. O segredo é pesquisar, não dá para comprar na primeira loja. A gente sai por aí e ainda mais barato a gente compra. A gerente diz que além dos descontos, as facilidades para que os produtos cheguem aos compradores, inclusive de outros municípios, têm aumentado as vendas. O consumidor quer fazer um acabamento na casa dele. As grandes obras, as grandes construções, realmente deram uma freada. Mas a gente trabalha com o consumidor final. É aquele consumidor que está construindo, que está reformando, que está fazendo um acabamento, que está fazendo uma pequena reforma. Então nós temos isso aí em grande quantidade e promoções, preços bem acessíveis. Organizar o orçamento e pesquisar são mesmo as melhores receitas para quem tem o sonho de adquirir ou reformar a casa própria. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto